O juiz tem prazo para dar a sentença? Será? Fica aqui comigo que eu vou falar um pouco sobre isso nesse vídeo logo depois da vinheta. Fala, meu caro Beni, minha cara Beni. Sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao canal Marcelo Benevides Advogados, aqui o Mundo Benevides, onde eu falo aqui sobre direito, sobre advocacia, e estou sempre trazendo aqui informações de qualidade para você. Olha, eu fiz um outro vídeo falando sobre o que é conclusão, o que significa conclusão ao juiz, né? Conclusão minutada, conclusão para despacho, conclusão para sentença. Então, hoje eu vou falar se o juiz tem prazo ou não para proferir a sentença. Se você quiser assistir esse vídeo sobre a conclusão, o que é a conclusão ao juiz, vou deixar ele passando aqui em cima. Mas antes de eu prosseguir, eu quero pedir para você que está me assistindo aqui agora, para que você se inscreva no canal e também curta esse vídeo para ajudar a promover essa informação aqui para muitas pessoas que não fazem ideia, mas o juiz eu já posso adiantar que o juiz sim, ele tem um prazo, mas só que tem algumas questões que eu quero falar com você que são muito importantes relacionadas a isso. Antes de você sair correndo, ir lá no cartório ou ligar para o cartório, ligar para o seu advogado e tentar cobrar isso do juiz, tá? Então eu vou falar um pouco da teoria e eu vou falar da prática, do que acontece realmente na realidade do nosso dia a dia aqui como advogados. Eu entendo que muitas vezes o processo, a sentença demora muito tempo para sair e muitas vezes o cliente acredita que a culpa seja do advogado, só que existem alguns outros fatores ocultos que não são levados em consideração por esses clientes. Então hoje eu quero esclarecer aqui também um pouco sobre isso. A realidade é que o juiz tem sim que tem um prazo a cumprir de acordo com o Código de Processo Civil, o CPC. E eu quero compartilhar a minha tela aqui com você e eu vou entrar aqui no artigo 226 do Código de Processo Civil, tá? Então aqui, tudo ao vivasso aqui, ao vivasso não, porque o vídeo é gravado, mas eu quero ler aqui com você o que fala o artigo 226, tá? Aqui, vamos entrar aqui na própria lei do Código de Processo Civil e eu vou lá no 226, tá? Vamos lá, tá enxergando aí? Espero que sim. O juiz proferirá os despachos no prazo de 5 dias, as sentenças no prazo de 30 dias, tá? É isso que ocorre na prática, tá? Olha, infelizmente não. A gente, todos sabem aqui, eu tenho outros, eu tenho até um outro vídeo aqui bem antigo, você vai ver que eu tô, a minha fala tá diferente, eu tô diferente. Mas é um vídeo falando por que que os processos demoram. Vou deixar ele passando aqui no card depois pra você dar uma olhada. Então você já viu aí que de acordo com o artigo 226 do Código de Processo Civil, o juiz, ele tem 30 dias pra proferir a sentença. Só que esse prazo de 30 dias, ele só vai começar a contar quando o processo, quando as partes já tiverem, todas elas tiverem se pronunciado, já houve contestação, já houve réplica, as partes já se manifestaram em provas, apresentaram as provas, pediram perícia, não pediram perícia, teve perícia, a perícia foi concluída. Então, a partir daí, do momento em que todo o arcabouço, vamos dizer assim, do processo, em primeira instância, ele estiver concluído, o processo, ele vai ao quê? A conclusão para a sentença. Então, é quando o juiz irá analisar todas aquelas afirmações, todas aquelas provas, perícia, se houver uma perícia, seja ela grafotécnica, contábil, enfim, não importa. Uma perícia de engenharia, não importa, a gente vai analisar todas aquelas questões ali, se baseando naquelas provas, e vai proferir a sentença dele. A regra são 30 dias, mas a prática não é isso que acontece. Infelizmente, os processos demoram muito mais tempo do que isso, porque nós temos uma justiça com muitos processos, e com, infelizmente, com um número de funcionários, de servidores, que não dão conta da demanda. Então, hoje a gente tem milhares, dezenas, milhões de processos que, infelizmente, não conseguem ter a atenção que realmente precisariam. Para vocês terem uma ideia, tem um outro vídeo meu aqui no canal, que eu falo até do processo da Princesa Isabel, que demorou 124 anos para ser julgado. Se não me engano, foi julgado início do ano, ou final do ano passado, e eu fiz até um vídeo falando sobre isso. Vou deixar aqui para você assistir também. Aí, a gente tem essa questão do prazo de 30 dias, que não é o que ocorre. E aí, o que acontece? O artigo 227, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês novamente. O artigo 227, ele fala, olha o que ele fala. Eu ainda quero acrescentar mais um artigo no final, aqui, para você entender um pouco mais isso. Mas o artigo 227, ele fala que, em qualquer grau de judicição, havendo motivo justificado, pode o juiz exceder, por igual tempo, os prazos a que está submetido. Ou seja, esses prazos que estão aí em cima do 226, o despacho, as decisões interlocutórias e as sentenças, eles podem ser dobrados. Então, de 5 pode ser 10, de 10 pode ser 20, de 30 podem ser 60 dias para o juiz oferir a sentença dele. O que a gente tem que analisar? Mais um... É, gente, tem mais uma coisa aqui que vocês devem estar atentos também. Existe, às vezes, o cartório tem tantos processos, ele tem tanta coisa para ser julgada, que o juiz precisa observar a ordem cronológica. Então, o que acontece? Aí a gente tem que ir lá para o artigo 12, do novo Código de Processo Civil, e se atentar no seguinte, eu vou mudar aqui a tela novamente, para a gente poder ir para lá para o artigo 12, para que nós possamos ler isso juntos. Então, está lá em cima, eu já sei que está lá em cima, vamos lá para lá. Então, olha o que fala o artigo 12 no novo Código de Processo Civil. Novo código que já não é tão novo assim, né? Olha só, os juízes e os tribunais atenderão preferencialmente a ordem cronológica de conclusão para proferir a sentença ou acordo. Então, o que isso quer dizer? Se um processo foi à conclusão há 90 dias e o outro foi à conclusão há 65 dias, o juiz vai seguir aquele que foi à conclusão, vai julgar aquele que foi à conclusão primeiro. Então, não adianta, muitas vezes, você, de repente, um processo de pequenas causas, um estado especial, não adianta você ou o teu advogado ir ao cartório, porque há uma fila a ser seguida. E o artigo 12, ele fala muito bem sobre isso, né? Ele fala muito bem sobre isso. E é outra coisa que fica aqui, e que está também no novo Código de Processo Civil, não existe aqui, fala que a lista de processos aptos a julgamento, o parágrafo primeiro fala, deverá estar permanentemente à disposição para consulta pública em cartório e na rede mundial de computadores, ou seja, na internet. Mas isso nem sempre acontece, tá? Continuando ainda no parágrafo segundo, virou aula de processo civil, né? Mas não é isso não, gente. Calma que eu vou terminar aqui. Continuando ainda no parágrafo segundo, vou compartilhar a tela aqui com vocês novamente. O que o CPC fala? Ele fala o seguinte, que as sentenças proferidas em audiência homologatórias de acordo ou em procedência do pedido estão incluídos da regra do artigo 12, né? Então, se você fez um acordo, por exemplo, então esse acordo, como ele vai ser homologado, ele não vai entrar naquela fila gigante para poder ser julgado. Mas ainda assim, há uma demora, o juiz vai precisar apreciar a petição onde as partes estão ali fazendo o acordo, celebrando o acordo, a composição. Então vai acabar, sim, demorando também. Então, pessoal, o juiz tem prazo, mas existem aí os poréns. A prática é uma coisa, a teoria é outra. Agora, infelizmente, ainda não funciona dessa forma. A minha esperança e a minha intenção, a minha fé é que um dia isso realmente, as sentenças saiam em 30 dias, no máximo em 60, porque todos ganham com isso. Mas eu entendo também o lado da máquina judiciária que realmente tem milhões de processos para serem julgados e que realmente as coisas demoram. Mas a gente fica aqui também torcendo para que isso tudo um dia melhore, se transforme, que a nossa justiça seja mais ágil e mais célebre. E ela já melhorou muito, tá? Principalmente agora, quanto mais a advocacia, não só a advocacia, mas principalmente a justiça, ela se modernizou. Infelizmente, a gente teve uma pandemia, mas a pandemia fez com que a justiça tivesse que dar alguns saltos de modernização que já eram necessários, como as audiências online, muita coisa. Agora tem até um balcão virtual que você consegue entrar na fila na internet, para falar no cartório, enfim, algumas coisas vieram aí realmente e acredito que vão ficar mesmo após a pandemia cessar. Tá bom? Gente, falei pra caramba. Se você gostou desse vídeo aqui, mais uma vez, deixa aqui a sua curtida. Se você tem alguma dúvida, também deixa ela aqui embaixo na descrição, não, nos comentários, que eu vou responder assim que possível. Mais uma coisa importante que eu não falei lá no início do vídeo, mas aqui na descrição tem vários livros que eu indico para você que é estudante de direito, para você que quer saber mais sobre o tema, você que quer saber mais sobre processo civil, código de processo civil, você quer aprender um pouco mais sobre isso, eu deixo aqui algumas indicações que são livros que nós utilizamos, seja no Kindle ou seja aqui no escritório, como ferramenta para o nosso dia a dia do nosso trabalho. Tá bom? É isso, pessoal. Adorei estar com vocês mais uma vez e eu vejo vocês no próximo vídeo na quarta-feira. Um abraço e até lá. Transcrição e Legendas por Quintena C